Seguimos mapeando os brasileiros que competem no automobilismo internacional e no fim de semana passado a gente teve uma estreia de peso num campeonato muito forte Sérgio Sete Câmara, que pilotou até o ano passado na Fórmula 2, obteve a superlicença para a Fórmula 1 e hoje é reserva do grupo Red Bull, está lá acompanhando as corridas junto com a equipe AlphaTauri o Sérginho foi para o Japão para se manter em atividade, ele que disputou a Fórmula 2 já obteve a superlicença para se manter em atividade, ele foi conhecer a Super Fórmula que é um campeonato japonês, um campeonato muito forte, de muita tradição no Japão e que tem carros muito rápidos, carros mais rápidos até que os carros da Fórmula 2 e o Sérginho chegou lá e de cara marcou uma Poliposition, pois é, belíssimo cartão de visitas e é sobre isso que a gente vai conversar com ele a partir de agora então chega mais, está começando mais um Mundo Afora muito legal ter o Sérgio Sete Câmara aqui com a gente eu vou começar perguntando justamente por que que essa estreia demorou tanto a gente, tudo bem, os campeonatos demoraram um pouquinho a começar mas essa estreia foi apenas em outubro e eu vou perguntar, Sérginho, por que que somente agora você estreou na Super Fórmula e como é que estão as coisas por aí? E aí pessoal, acabei de finalizar o meu primeiro final de semana na Super Fórmula aqui no Japão, acabei de chegar num hotel aqui que fica do lado da equipe onde eu vou estar nos próximos 30 dias até a minha próxima corrida em Autópolis eu vou lá pra equipe, fico no simulador tento interagir com a equipe, né, já que são japoneses quanto mais tempo eu passar com eles mais ambiente eu vou criar e conhecê-los também e tal tem um simulador também, aproveito pra treinar lá e eu tô um pouco cansado porque eu viajei hoje de sugo pra cá uma viagem bem longa mas eu tô feliz com o final de semana de corrida sabe, pra quem me acompanha sabe que era pra eu estar correndo o campeonato inteiro da Super Fórmula esse ano isso acabou não acontecendo por conta da fronteira aqui no Japão eles levaram muito, muito a sério essa questão de entrada eles não levaram tão a sério o lockdown aqui no Japão inclusive eu passei grande parte do lockdown que tava tendo lockdown no mundo inteiro eu passei aqui, né, entre março e junho e aqui não teve nada de lockdown só algum final de semana em Tóquio mas, por outro lado, eles levaram muito a sério a entrada de estrangeiros aqui então não entrava de jeito nenhum então, não consegui participar das primeiras etapas isso foi uma coisa que abalou a gente bastante a gente tentou de tudo, recebeu apoio do Itamaraty recebeu apoio da equipe, dos organizadores mas era impossível entrar, nenhum outro piloto estrangeiro entrou a minha equipe foi a mais abalada de todas porque os dois pilotos não são japoneses são francês e eu, brasileiro então, a equipe, aliás, nem correu esse ano direito porque ela ficou com os carros na garagem na etapa passada de Wakayama ela correu com o carro apenas com o piloto de improviso então, imagina, né a gente chegou aqui nessa etapa sem muitas expectativas eu tô falando pra vocês um pouco do contexto e pra piorar mais ainda a equipe é uma fusão entre uma equipe japonesa que se chama B-Max e a parte alemã que providencia todo o apoio técnico a parte de engenharia e a parte alemã não conseguiu vir pro Japão só veio eu e um engenheiro, né e esse engenheiro, aliás, nem era um engenheiro de super fórmula essa foi a primeira corrida dele então, foi eu com um engenheiro aqui espanhol que graças a Deus eu já conheci eu nunca tinha trabalhado com ele mas ele era um amigo meu e uns 20 japoneses, sabe com o inglês bem limitado então, foi... dá pra fazer um filme do final de semana e olhando pra trás falar que a gente fez a pole e tal largamos literalmente na pole passamos grande parte da corrida ali na segunda colocação eu nunca imaginaria isso muito legal parabéns pelo resultado a gente sabe que não é fácil andar na frente no automobilismo japonês é um automobilismo muito competitivo com nomes muito fortes com montadores envolvidos com fabricantes de pneus envolvidos então, realmente, chegar lá mandando uma pole position logo de cara é um negócio muito significativo e eu quero saber de você qual foi essa sensação de fazer uma pole logo na estreia na Super Fórmula eu acho que ninguém esperava nem eu mas fizemos um bom trabalho evoluímos o carro durante o qualifying quase que eu não qualifiquei pro Q2 na hora que entrou pro Q2 a gente ajustou o carro eu peguei mais confiança fiquei em quarto no Q2 e depois foi pro Q3 e fiz a pole então, foi a primeira pole da Honda da temporada foi a primeira pole da história da equipe quando eu fiz a pole a galera chorava eu comemorava eu nunca vi uma equipe reagir de forma tão emocional realmente significou muito pra eles lógico que significou muito pra mim também mas sim, foi uma coisa que me impactou bastante eu vou lembrar desse dia foi uma situação meio maluca esse ano foi meio maluca pra todo mundo com todas essas dificuldades que você relatou pra gente inclusive de adaptação sua, da equipe os problemas durante a corrida o que dá pra tirar de aprendizado como você avalia essa tua primeira participação na Super Fórmula? eu nunca tinha feito uma largada nesse carro a largada da corrida foi literalmente minha primeira largada eu achei que inclusive os organizadores iam me dar uma chance de treinar uma largada até por segurança já que esses carros são rápidos se eu deixasse o carro morrer um outro cara vem e me bate é uma baixida forte mas não me deram um treino de largada então eu fui meio que assim pra corrida eu achei que eu não ia nem sair do grid mas larguei até bem só perdi uma posição e perdi porque o outro cara largou muito bem porque eu também larguei bem fiquei em segundo ali uma boa parte da corrida com ritmo bom só que aí o nosso rendimento começou a cair do nada a gente decidiu antecipar o pit stop foi uma chamada meio que de última hora acho até por isso os mecânicos não conseguiram se ajustar direito eles também estão parados como eu disse eles não estão correndo esse ano eles fizeram quase zero pit stops esse ano e até a notícia que eu ia correr nessa corrida chegou bem tarde então eles começaram a praticar faz três semanas erraram o pit stop a gente demorou dez segundos além do tempo do pit stop foi um desespero danado tinha uns outros probleminhas também na corrida que completamente com o meu botão de overtake que não estava funcionando direito isso também adicionou pro estresse e depois o erro ali da batida foi muito minha culpa na verdade foi um erro de procedimento e também minha culpa porque durante o pit lane o engenheiro tem que avisar pro piloto pra mudar o balanço de freio pra trás a gente chega com o pneu fervendo e o balanço de freio todo pra frente durante a corrida a gente vai jogando o freio pra frente e depois quando para o pneu congelando tá fazendo dez, dez, quinze graus aqui você tem que jogar o freio todo pra trás senão você trava o pneu da frente e isso não foi feito então eu saí do box e vamos dizer era muito mais fácil travar a frente do que o normal e foi isso que aconteceu eu travei a frente e a corrida acabou ali eu também não estava acostumado a andar com com pneus tão frios saindo do box o f2 sempre tem bastante gripe quando sai e é um campeonato de verão aqui tá fazendo dez graus então era quase impossível a gente ter um final de semana limpo levando em consideração que metade da equipe principalmente os engenheiros não estão aqui todo o procedimento tudo era meio que de última hora vinte minutos antes da corrida a gente ainda estava definindo estratégia porque os japoneses vêm e falavam que às vezes o que a gente queria fazer não podia pelo regulamento e tal foi dá pra fazer um filme no final de semana de corrida mas o saldo foi foi positivo acho que impactamos bastante e agora a gente vai ter um mês pra trabalhar vamos torcer pra que na próxima etapa mais dinheiros possam vir e a gente tem a equipe inteira aqui até o meu companheiro de equipe é sempre bom ter um companheiro de equipe eu não tinha referência esse final de semana nem pra comparar os dados e mesmo assim fizemos um bom trabalho então estou animado pra Autópolis é uma pista que parece ser muito legal sugo foi sensacional aliás gostei demais não só da pista mas do ambiente de corrida aqui no Japão a cultura do automobilismo deles é super legal eles são pessoas super interessantes a família do automobilismo aqui é muito legal parecido ao Brasil inclusive existe um mercado de automobilismo a gente pensar o Brasil existe o Brasil tem estoque tem truck tinha a Fala 3 Brasil existe um mercado de automobilismo hoje em dia no Brasil existe essa categoria de endurance aqui no Japão é a mesma coisa só que mais porque tem mais aliás que não tem no Brasil aqui tem várias marcas de carro e de pneus então é um mercado maior cara muito legal ver você feliz e ambientado desse jeito é bacana a gente ver a maneira como você encarou tudo isso e tem que concentrar porque já já tem mais corrida agora está tudo condensado no segundo semestre já já vai estar acelerando outra vez vamos trabalhar duro e tentar fazer bons resultados aqui nesse final de começo e final de temporada para mim porque acho que não vai ter começo, meio e fim vai começar e daqui a dois meses o campeonato já acaba um abraço beleza, maravilha muito obrigado pela tua participação aqui no Fórmula Grum vai deixando a gente por dentro e você que está aí acompanhando todos os brasileiros que competem mundo afora fica ligado porque tem muita novidade por aqui no canal Fórmula Grum a gente segue na torcida pelo Serginho por todos os brasileiros que competem mundo afora até a próxima um abraço e aí